E aí pessoal da House of Players, o pessoal ligado aqui no meu canal no YouTube, beleza? Aqui quem fala Norberto e eu estou com um batalhão aqui comigo, vamos jogar umas partidas de, umas partidas disso, nossa, umas partidas de Call of Duty Modern Warfare 3, eu estou aqui, o Lord que está aparecendo aqui, é, na parte, estou com o João, alô, alô, ei, não, ei, fala aí pessoal, beleza? Tá, João Matheus RH, estou aqui também com o Reginho que está aparecendo pela primeira vez no canal, seja bem-vindo, Reginho. Opa, beleza galera, muito obrigado aí Norberto pela oportunidade. Fotografa o meu Gran Turismo! Comentários necessários do João. Ok. E estou com o JP que já é de casa aqui no meu canal, né? Fala aí pessoas que usam o microfone de 5 conto que nem eu, olha, foi... Vai que é a chuaza agora. A chuaza, né? Só faltou risada. É, então vai. Tá bom. Tá. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o JP. É, isso aí. Vamos jogar umas partidas aqui, comentário meio bizarro. Bizarrissa com o JP. Eu não sabia se isso aqui está mudando de Carbo em Underground, eu também quero brincar disso. Sai, para de confiar. Não, eu também quero... Vamos brincar, vamos ficar mudando as voltas. Agora os três voltas, vocês estão para Carbo, agora passaram para Underground. Bom, vai ser difícil encontrar a partida, né? Todo mundo sabe que o matchmake aqui não é muito bom. Então quando encontrar a partida, daí eu volto. Mãe, eu amo você! Que bom, né? Vamos lá, em busca de uma partida. Em busca. Eu acho que o senhor não deveria cortar isso, mas deveria colocar em velocidade muito rápida. Olha só! Domi! Voltamos, 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 voltamos! Baby, baby, não vou cantar desse baby aqui não. Eu canto. Nossa, é a gente cantando baby e tem um cara na outra parte que está com baby. Por que você acha que eu cantei baby? Pois é, esse cantar na cor é bem. Por que você acha que eu cantei baby? Porque eu sou paranoico? Pode ser? Ah, pode ser não, cara. Olha os teus vídeos. Esse é um vídeo querido, os amados. Esse é um belo português dele, né? Esse é os vídeos. Beleza. Eu falei, esse é os vídeos? Esse é os vídeos. Ah, pelo amor de Deus, viu? Pra começar com chave de diamante, vamos jogar em dome. Nossa, chave de diamante. Ei, eu não sou o Roche, não vou me enxerrar. Ei, eu não vou ser o Nuberto, eu vou me errar com o F de X. Recurve o Dug-Tex for the win. Eu vou me enxerrar o F de X. Fui primeiro. O Roche, eu atiraram na gente, Nuberto. Eu estou te atrapalhando, Nuberto. Você já percebeu? É, né? Esse é o Búdios. Eu vou me enxerrar no mapa. Vamos lá, JP, vamos lá, vamos lá. Eu estou com vontade de espirrar, pessoal. Eu vou espirrar. Saúde! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, tem um cara de C4 aí, hein? Ah, é? Sim, eu vou frag. Ele me matou. Nossa, mira bela essa minha, hein? Ah, cara de striker é macaco. Macaquinho usa striker. Isso mesmo, garoto. Tem dois, tem dois. Tem outro aqui. Mata o outro, mata o outro, mata o outro. Ok, meu Deus. É nóis. Tática alfa, beta, gama. Quickdraw. Eu acho que o Humberto vai pegar o Moab nessa partida. Nossa, olha. Essa é... Não, não vou nem falar nada. Eu quero que vocês comentem sobre esse cara. Olha isso. Beleza. Por que não? Você está vendo muito poligonautas, JP. Ah, eu sei os poligonautas. Beijo para os poligonautas. Nossa. Primeiro foi a minha mãe, agora eu estou poligonautas. Se eles estiverem assistindo esse vídeo... Um abraço por trás para o Schwarza, se é que você me entende. Ah, eu queria falar que o What the Hell joga muito mal o Call of Duty. É o desafio dele a jogar Call of Duty contra ele. Nossa, não. O What the Hell, fica o desafio aqui no meu vídeo. O JP está se desafiando... Desafiando? Se des... Desafiando? Nossa. Ele está se desafiando a um X1 no MW3, cara. Se alguém quiser... Não, pode ser X2 porque vai ter o Schwarzer também. Eu estou definindo minha posição taticamente. Ó, se... Eu não vou falar a eles, tá? Quem estiver assistindo esse vídeo e quiser avisar eles que o JP fez esse desafio... Fique à vontade. Provavelmente a Dupus vai ser o Noberto, né? Porque é ele que tem a HDPVS. É, verdade. Ó, uma coisa. Como que é o ritmo da música lá do... Do Rockball Boa? Esqueci. Ó, eu estou com... Ah, eu estou com o Spurks. Não! Consegui... Quase que eu morro! Ah, morri. Ah, morri. A gente estava tão feliz. Estava feliz, mas eu morria. Ah, morri também. Eu estava de aos peixes também. Ô, mas... Olha como eu sou filósofo. Você só morre quando está vivo. Nossa! Momento... Momento em que todos calam a boca tentando entender a piada. Não é piada, C4! Uh... Opa! Deu uma travada legal aqui, ó. Tentacill! Levei flash na cabeça! Deita no chão, finge que está morto! Não morri. Pessoal, se vocês viram uma travada na imagem, me desculpe. Mas é porque eu dei uma travada legal aqui na imagem. E o Predator não veio em mim. Isso é um milagre. Ah, tinha que vir em mim, né? Puta merda. Tinha. Para jogar no PS3. Desculpe. Sempre tem que vir. Sai daqui, sai uma chance. Ó. Ô, será que o What the Hell vai mesmo tentar me desafiar? Poxa, eu estou com medo. Esse que nos fala é o What the Hell? Nossa, esse vindo é uma homenagem aqui para os poligonautas. É. Eu estou com medo. Ah, eu estou até emocionado agora. Salvei, salvei da C4JP. Nossa, eu salvei. É, eu morri com o carinha de por trás. Hummm. Ele sempre faz. Não, Predator! Não! É por isso que eu uso o By-Dye, porque eu não sou visto por nenhum Predator. Ó, louca. Ó, Lady Gaga. Se você colocar a música da Lady Gaga, quando eu falei Lady Gaga, você morre. Nem pense nisso. Não, eu estou jurando. Eu não vou colocar ele. Ah, obrigado. Fica a dúvida não. Ah, será que eu vou colocar ou não? Não, você não vai colocar. Você está proibido. Quem é que está deitando aqui? Estou nem aí, ó. Depois dessa é o JP. Reginho, meu amigo, você está muito calado. Eu estou no... Reginho, mande um abraço para você. Eu mando um abraço para você. Então vai. O meu... Querido e sincero abraço para o meu amigo JP. Ó, tá gigante e bem apertado pro Reginho. Pronto, é nóis, Reginho. É nóis. É nóis na frita, mano. Uh! É nóis. Porque o guerreiro... Quero roupe. Matei um cara de C4 lá, e cabos. Roubei a kill de JP lá, e cabos também. Ah, você... Finge no moto, finge no moto, finge no moto. Au, 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 au. É... Esse é, foi o cachorro morrendo, entendeu? Sai de trás, João, Matheus e RH. Você gosta de ficar atrás de mim, hein? Rapazinha. Vou cantar com a sua namorada. Eu... Eu tenho namorada. Prédator, vai... Eu, agora tenho. Ai, me. Agora você tem. Fui olhar pro Prédator, tá vendo? Acabei morrendo. Por culpa de vocês. Então... E não tente mudar de assunto, João, Matheus e RH. É, João, Matheus e RH. Não, não... Pessoal, João, Matheus e RH. Nossa, devolvem. Pessoal, agora... Ó, quest para todos que estão aqui, hein? Ué, vocês têm 5 segundos pra falar o que significa o RH do João. Tempo. É... Recursos Humanos. Aê, você acabou. Uhu! Contra o nosso querido. Se alguém acertar, eu... É meu nome mesmo. Eu dou um... Sei lá. Ah, Panic Knife. Ele não me acerta, ele não me acerta. Você não me enxerga. Eu tô demais de ar. Será que eu acerto ele no C4? Não, eu não acerto ele no C4. Nossa, eu não acerto ele no C4. Ai, eu vou derrubar. Ai, caramba. Tô jogando zoadamente, então, você vai avisar. Tchau. What? Ele deu um olé na minha Stinger. Ah, isso não vai ficar assim. Ah, pelo menos ela não cai... Oh, João. Você é um bunda suja. Minha Stinger não tá matando, cara. Isso é bizarro. Que isso, velho? Como o cara te pegou na estrada? A Stinger não mata, ela destrói. Mas ela não tá destruindo o helicóptero. Hoje eu vou... Ah, agora é a p***. Então, hoje... P***, 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 p***. Muito p*** a gente, Rob. E quer dizer, de Stinger. 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 Oh, vocês gostam de falar Stinger? Eu gosto de falar Stinger. É legal. Eu gosto de falar... Let's do this. Let's do... Nossa. Como que... Nossa. Tá, chega. Deixa eu botar pra mim um P7 aqui. Oh, pessoal. Eles empataram, pessoal. Ah, é? Não, que isso. Passaram. Passaram. Eu morri sete vezes em seguida, velho. E é nóis. Porque eu tô com o PS3 pela primeira vez. Destrói esse helicóptero, por favor, cara. What the hell are you? What the hell? Entendeu, entendeu? Ah, 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 ah. Foi horrível, mas a gente entendeu. Infelizmente, eu entendi. Eu estou... Eu estou carinho. Ah, olha esse cara de FMG9, velho. Esse cara é ridículo, esse cara, velho. Esse cara, esse cara. Eu virei o jogo, cara. Eu sou b***. Virou nada. Eu estava matando os carinha lá, ô, Guzmão. Quem pegou a tag? Quem pegou a tag? Estou nem aí. Eu que dei o tiro. Caraca, os caras estão saindo de todos os lados, velho. Eles mais jogam para ter... Não. Não. Mata, Humberto. Mata. Ai, meu Deus. Humberto, bate aí, bate aí, bate aí. Mata. Pega tag, pega tag, pega tag, pega tag. Ah, não. É, pô. Ah, é nóis na frita. Olha lá como tem chorado no meu freg aí, pelo amor de Deus. Imagina ter um sensual do freg. Eu mostro o freg do reginho agora para todo mundo. Vai ter um zoom no seu freg, entendeu? Vai ter um zoom ali. E no JP também, tá? Ah, eu peguei Mobi na partida anterior, desculpa. Não quero saber se você pegou Mobi. Desculpa, mas você não pegou agora. Então... É, agora eu não peguei. Agora eu não peguei. Eu... Jogar mais essa partidinha? Digamos essa partidinha. Vamos... Vamos esplenar o português de Portugal agora. Vamos esplenar o português de Portugal. Ah, é um idiota perguntando nos comentários do vídeo anterior. Qual era o meu kill that ratio? Então, olha aqui o meu kill that ratio. Tá aí, todas as minhas estatísticas... Dezenove barra ponto... Dezenove ponto seis. Dezenove ponto seis, legal. Ah, deixa eu mostrar o kill that ratio do pessoal aqui. Ó, o kill that ratio do B1,70. É o mais difícil. Não. Cadê? O meu tá 1,52 aqui. Cadê? Eu tô procurando vocês aqui. O reginho, 1,53? Ô, louco, sério? Sim. É, eu sou mal. Oi, reginho. Você mentiu para mim. Então, peraí. Por quê? Você falou que era ruim. O seu frag era muito ruim. Cara, estou magoado com você, reginho. Cadê o do... Eu também, reginho. Eu não tô achando do João. Tá 1,45. Deixa eu colocar aqui. Logo... Reginho. Ah, peraí. O do João tá 1,45. Então, todos os do clã aqui da CJBR tá positivo. É nóis. É nóis. É nóis que... É nóis. É nóis que tá... Inclusive, se vocês quiserem entrar no... No clã da CJBR, só mandar um e-mail... Para o... Arroba, arroba e dar na oficial, que é o e-mail... Não, não manda e-mail, não. Tem lá um vídeo explicando certinho. Tweet. Manda um tweet para o... Arroba, arroba e dar na oficial. Pode ser. Ou... Entra nos comentários desse vídeo e fala que daí eu... Aviso o JP. Manda o seu PSN ID. Tá? É só na PSN. Só não manda na minha PSN, pelo amor de Deus. Por favor. Que daí a gente coloca vocês aí no clã da CJBR, no Elite, tá? Lembrando que tem muita gente que... Ah, CJBR, caga, né, JP? Começa a rir da gente, viu? É... Mas a gente é o clã oficial da CJBR. A gente é o clã oficial, autorizado pelo Léo, então... Se vocês quiserem. Praticamente cada um de nós já pegou Moab, tirando o resto de Moab. Não, se você gostar da Moab, não interessa, cara. Tem preconceito. Interessa, cadê o FortiBloge agora? Não, eu tô falando que todo mundo da CJBR pega Moab toda semana, entendeu? Ah, então tá bom. Então eu vou pegar um agora. É toda semana. Só porque eu... Eu vou pegar um agora. Ele mofou, é um Power Ranger agora. Vai pegar Moab toda partida. Ah, vamos ver. Vou pegar Moab agora. Pô, a pessoa que morfa é morfético? Vocês estão preparados para ver os seus homens bagarais? Nossa! Humberto, atrás de você. Ah, eu matei dois caras em Redshot agora, cara. Foi... Eu prefiro outro, Reginho. Prefiro tipo, mãe, olha a bomba. Eu prefiro Mother of All Bombs. Eu prefiro Miúlio e o Ed Bagarai. A gente pegou Mother of All. Humberto, atrás de você. Ah, não, desculpa. Era eu. Atrás de mim não, fi. Sai pra lá. Hum! Negócio de... Ei, atrás de você. Fica... Fica... Fica estranho, cara. Ei, atrás de você. Ei, aqui, velho. Holy Motherfucker, 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 Motherfucker. Nossa, mas é verdade de verdade. Ah! Vou dar um 360 de um peste. Ô, João, fala aí que você vai matar tudo. Mata tudo. Ai, caralho. Morri. Nesse momento o vídeo pode estar sendo processado por conteúdos de terceiro. Só brincadeira. Vai! Mata a faca. Mata tudo. Pá, 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 rá, 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 pá, pá, rá, rá, rá. Ô, virando em piranga. Cocôzinho, 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 corre. Não, eu segurei aí. Que droga. Um povo heróico, um brabo retumbante. Eu sei que eu sou heróico, cara. Eu segurei pro cara. E o sol da liberdade. Você segurou o cocô pra mim, cara. Vai, eu vou usar. Muito obrigado. Muito obrigado, cara. Tá aí, que esquisito. Brilhou no céu da pátria, nesse instante, seu penhor... Por que eu tô cantando o hino? Pensa a igualdade, sei lá. Vai saber. Ô, tô rodando, tô rodando. Tocou em vossos corações de honrar a pátria da... Nossos corações apaixonados, que nem um cuti-cuti de leque-leque. Ah, por que vocês não mataram esse cara, velho? Eu tava com... Na verdade, eu tava subindo. Subindo. Ai, caralho. Ai, ai, caramba. Que peninha. Ai, ai, caramba. Ai, caramba. Gostaram, né? Ai, caramba. Morro de ar, porque... Ai, caramba. Nossa, eu tô jogando pior que um mosquito. Pato. E mosquito joga em vinda do veículo? Não, por isso eu tô jogando tão mal. Ele não joga. Ele só... Nossa, ótima comparação. Isso é coisa de filósofo, cara. Isso é coisa de filósofo. Vamos filosofar a te... Deixa eu filosofar, peraí. Filosofando com o João Matheus RH. Não, é comigo mesmo. Olha só. Então, é... Estão tentando roubar sua fama, João. O provérbio da PZ é... Ande devagar, porque você já teve pressa. Hoje... Ah, não, não, não. Não vem cantar sertanejo aqui. Tentando andar de filósofo, não. Sertanejo? Que que é isso? Você tá louco, sertanejo? Isso é uma música sertaneja, cara. Pelo que eu me lembro. É assim. Você tá pirando? Ando devagar, porque eu já tive pressa. Ah, sertanejo. Isso não é sertanejo, não. Vai me dizer que isso é rock. Pelo amor, né? Não, mas isso é música popular brasileira. Ah, tá bom. É? Tá bom. É. Vai me dizer que sertanejo virou MPB agora. Beleza. Eu tô falando sério, Cassio. Eu também tô. Não é sertanejo. Tá bom. Ó, vamos fazer uma votação. Vamos fazer uma votação no Big Brother. Quem acha que acertar nejo, vocês colocam nos comentários. Tá bom, pico. Quem acha que é MPB, também coloca nos comentários. Beleza? Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. E eu também coloco nos comentários. Não, pessoal. Vocês viram agora. Se vocês quiser, voltem o vídeo. Rapidinho. Coisa de 10 segundos que vocês vão ver. Roberto, Roberto, olha pra mim. O Free Control entrando em ação. O cara, ele ficou marcado no meu mapa. Eu sou T1 AC4. E ele veio pra cima do C4 e eu matei ele, simplesmente. Break On Pro é boss. Coisa de boss. O Roberto não olha pra mim, que é triste. Quando o Roberto fala, ninguém fala, entendeu? Reginho, ó. Oi, Reginho. Oi, oi, oi. Você morreu. Oi, mosquito guliu o boi. Oi, Reginho, olha pra trás, Reginho. Olha pra trás, Reginho. Que mosquito é esse? Oi, oi. O mosquito guliu o boi, ó. Hoje está cheio da luta, o João. Oi, oi. O Specialist Bonus, o Specialist Bonus. Cuidado pra morrer na esquina. É o melhor para poder crescer. Ah! O cara soltou um cococinho. Por que não? Eu vou travar o Nobert na escada. Não, não, não. Eu estou com um Specialist Bonus, pelo amor de Deus. Venha onde eu tenho aqui. Como um ninja. Como um ice cream. Não! Ah, esse cara de cocôzinho, velho. Quase que eu morro pro cocô dele. Pessoal, a cidade de vocês está calor? Ah, que calor! Ah, que calor! Como é que é aquilo que o Nobert falou antes da gente entrar pra gravar? Como é que é, Nobert? Aquela frase filosófica? É, aquela... Vocês querem roubar um espaço. É, no país tropical, abençoado por Deus e climatizado pelo capeta. Ah, isso é uma frase de boss, cara. Nada contra as pessoas que gostam de calor? Não, eu prefiro calor do que frio. Eu amo frio. Eu amo frio. Pessoal, quem está... Eu prefiro morar num lugar que seja frio do que... Quem está sentindo calor, por favor, clique no gostei. Quem não estiver sentindo, adicione vídeos favoritos. Ah, muito bom. Vou colocar lá a poligonal, então agora é de novo. Droga, eu me ceguei como... Quem não estiver sentindo nada, se inscreva no canal do Reginho. Não, não, maldita flecha é minha mesmo. Eu me ceguei mesmo. Eu me propriamente ceguei. Quem já se cegou alguma vez no Call of Duty, por favor, se inscreva no canal do Nubal. Bom, quem nunca se cegou no Code, por favor, fecha o vídeo e exclua o seu canal do YouTube. Não tem esse cara que tenha jogado Code e que nunca tenha se cegado, cara. Até o... Até o Obama já se cegou. Até eu, cara. Eu. Isso é normal pra você, João. Ele é retardado mesmo, né? Então é normal. Andei devagar. Por quê? Tá bom, falei. Andei devagar? Já tive pressa. Ando devagar. Eu já andei, cara. Agora eu tô rapidinho. Ai, ai. Vamos lá, Reginho. Vamos lá, Reginho. Vamos, 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 vamos. Robert, olha pra trás. Robert, que tu... Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Não matou a gente, cara. Vai, vai. Tá atrás de você. Vai do cão, filho. Vai pra lá. Não, é três de você mesmo. O cão morreu. Sua piada foi horrível. Um minuto e cheio para o cão. E não pode ir. Eu quero um Guaraná Quart. Eu quero dois Guaranás Quart. Eu quero três Guaranás Quart. Se a Quart tiver assistindo e quiser patrocinar, a gente também. Tamo nessa. Nossa senhora. Não se promovam no meu vídeo, por favor. Meu Deus, cara. Esses caras são uns mercenários, vocês. Nós somos píboras nervosas. Eu não falei nada, velho. Ah, então, Quatt, se você... Por que você não vai causar? Nossa, olha o lag desse negócio. Essa risada do peixinho foi típica minha agora. Vinha assim mesmo. Não, típica a la morrendo. Matei os dois que estavam aqui dentro. Esse carinha não era pra ter me matado, não. Era pra ter me matado. Ele pegou Final Kierkan. Acabou. O reginho pegou Final Kierkan. Era uma vez. Era uma vez. O mexilhão. Ele era tão feio, mas tão feio, que todo mundo morreu. Acabou. Aparece agora o nome. Fatality. JP matou todo mundo sem graça. Não, mas vocês já viram esse episódio do Bob Esponja? Bob Esponja, cara. Bob Esponja. Nada contra quem assiste Bob Esponja. Eu também já assisti, mas... Assisti. Assisti. Você assistiu? Já assisti. Eu assisti também. Pessoal, quem não gosta de Bob Esponja, clica em gostei. Quem gosta, também clica em gostei, tá? Sim. Ai, ai, viu? Ai, esse é o vídeo de promoção. Não promoção de vocês ganharem alguma coisa. Promoção de nosso... Tá bom, agora chega de conversa. Vamos falar da nova Tecfix. Afinal do Brasil. Nesse momento o vídeo sai do ar. Apenas... Apenas... Apenas hoje. Quando tiver processo... Os diretor do Youtube vão ver o vídeo. E daí, Tecfix... Oh, my fucking God. Fecha o vídeo assim aí. Vai pro ar. Seu vídeo foi banido por causa de... Propaganda de produtos inúteis. Não é engraçado. Tem sempre que falar, né? Firmadora mais vendida do Brasil. E até hoje eu nunca vi uma. Eu não conheço ninguém. Pô, meu tio comprou uma Tecfix. É sério. Eu já ouvi... Eu já ouvi falar que um cara comprou da minha família. Mas... Disse que era uma porcaria. Porque ela tem muita função, tá ligado? Ela trava de vez em quando. É uma bosta. Oh, mas multifuncional. É tudo, né? É... Papel higiênico. É, cara. É furadeira. É furadeira. É furadeira. Calher. Serve como Havaianas também. É, claro. É, até se você quiser usar como HD PBR, você usa. Desfuncional, cara. Só não tem HD. É só PBR. E pra você que tá assistindo esse vídeo. É só ligar agora. E... Para zero no dinheiro. 777. 7000. 7000. Ligue já. Não, o engraçado é que antigamente eu tentava ligar e só dava o culpado. É... É... Muita gente ligando ao mesmo tempo. Ah, claro que é. Muita gente ligando ao mesmo tempo. Ninguém tá pra tá ligado. Pô, mas se vocês ligarem nos próximos 2 minutos desse vídeo... Se você ligar nos próximos 2 minutos, você vai... Olha, eu tinha um porquê. Eu não conseguia falar com ninguém de lá. Olha onde o cara tá, velho. O que é isso? Como aqui? Ô, João. Toma cuidado aí. Toma cuidado aí. Pô, atrás Reginho, atrás. Ai meu Deus. Reginho. Atrás de você. Que lag é esse? Que lag é esse? Lag, 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 lag. Atrapalhando a jogatina. Eu vou te matar. Essa partida tá lagando demais. Roberto, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Ô, quem é que tá aqui do lado do Reginho? Vai pra aquela... Isso, vai pra algum armazém ali dentro. Nossa. Isso, eu vou. Nossa. Nossa. Assim eu matei ele. Uma coisa sobre o Recon Pro é que... Ele não aparece só pra você. Ele aparece pra todos os seus amigos, Renan. Ah. É sério? Se eu marcar, vai aparecer pra todo o meu time. Então... É um perk de boss, cara. Não tem o que falar mais desse perk. Ah, quem não sabe jogar sem mapinha, usa ele. Entendeu? Não, Noberto. Não, nada a ver. Não, não tem nada a ver. Eu... Eu quero trollar no Humberto. Deixa eu encaixar. Me segue. Tentativa de trollar. Hum. Faio. Tá bom. Na 2 eu vou conseguir. Vai. Olha esse cara. Ele só vem pra camperar, velho. Que lag é isso? É por isso que ele é um camper, Noberto? Tentativa 2 deu certo? Claro que. Claro que sim. Nossa. Que mira horrível. Ah, filho da mãe. Como assim, seu guardman? Caralho, velho. Filho da mãe. Que? Caralho, que negue. Fechou de um feijão. Lá é como é que não o feralho é isso? Qual é que tem? Como assim, velho? João, sua conexão está o tempo nem. Como assim, velho? Como assim, velho? Ah, o cara está fazendo um head click ali. Ah, que... Esgraçado, velho. Desgramado da cachaça, mano. Desgramado. Nossa senhora Libera o mag e tudo pro ar Dominou Sacudiu a praça Venha que o som é massa Ai eu não consegui subir Que cara chato velho O cara tá de ACR Cara chato de ACR Tá de campo eu vou matar O ódio vai me dominar Estamos escutando Agora estamos Toma J2P me segue Eu não vou te seguir Eu não vou te seguir Você não é uma boa influência Matei todo mundo ali Matei todo mundo ali Todo mundo Para de camperar teammate Mata os caras teammate Teammate só campera Não faz nada Se ele campera Ele faz alguma coisa Tentativa 3 Deu certo? Não 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 Ô vocês vão parar Reginho 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 Me segue aí Estamos com o Regis Titanese aqui Atrás de você Atrás de você Reginho Estou atrás de você Reginho Regis Titanese Me segue Me segue Reginho Reginho Não Não Como Como os Arkeu aí Como Como os Arkeu Peraí 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 Que eu tô indo aí Peraí A gente já escutou seu nome Seu nome Tentas vezes Tentas vezes assim Oi? Já escutou seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Seu chamado Tentas vezes assim Vocês morreram Vocês morreram Meus amigos Meus pequenos Padawans Tá Reginho Estou atrás de você Vai Reginho Estou atrás de você Aqui ó O Poker Face O Poker Face Todo mundo atrás do Reginho Agora O Poker Face Meu Deus do céu Olha aqui Como assim o Poker Face? Olha aqui O Poker Face Como é o Poker Face? Como é que é? Ou ou Vocês estão ouvindo? Olha o Poker Face Vocês estão ouvindo? Lady Gaga Esse outro time é patético Ô João Sai da frente Cara Por favor Vai na frente Se tu morrer Eu não saio não Eu vim lá da Padawana Vou fazer muita besteira E eu vou matar o pão E eu vou comer um pão Eu matei todo mundo Que estava camperando Mas depois eu morri Por outro camper noob Olha outro camper noob Peguem as tags 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 Nossa senhora Deixa eu colocar minha MP7 com range Ô sabe um som que eu gosto bastante desse jogo? É quando eu estou de Ace-130 E manda um míssil Na gente Sabe? Ô Reginho Mas não é que é um Poker Face? É Parece mesmo Eu acho que parece muito semelhante Com o que ele fez Nossa Por que? Por que é Face? Olha o cara Ele está aqui do lado do camperando Ah Que saco Eu odeio o Flash Quando eu levo né Claro Você não gosta de levar então? Não Eu odeio levar Nossa JP me segue JP Eu vou te mostrar o Poker Face Aqui Ah caraca velho Eu é teammate velho Aprenda a jogar cara Na moral Na moral Na moral Aprenda a jogar Aqui aqui Vem JP Vem jantar Aqui ó Aqui ó Aqui ó Ai 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 Não é um Poker Face Não é que eu metralhei Ele está meio Tipo Não Não é um Poker Face Não Mas é muito parecido Pare de mentir pra gente Não gosto de mentiras Mentiras tem pernas curtas Elas ainda Nossa Que Pernalonga mentia Não sei Se mentia Eu não sei Olha Remou Não sei Engraçado Eu mato os 4 caras E moco Ah PC Toda criança Tem o direito De ler E escrever Lá 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 Vou tirar isso do vídeo Pra deixar Um evento Toda criança Tem o Ouvido Não Ah esqueci Ouvido Toda criança Teu ouvido Esse eu sei Ah Quem vai que tá aqui sabe ser moleque? Sabe que existem problemas genéticos, né? Eu tô falando do... Ah, enfim. Caraca, esse cara de bazuca, velho. Que inferno esse cara. Ele tem uma bazuca. Ele gosta de coisa grande. Nossa, mano. Reginho, agora falando um pouco com você. Qual tá sendo a sua experiência de fazer vídeo com a gente? Está sendo muito gratificante. Está sendo adorável, ou não? Falei bonito. Não, Silvio, com certeza. A gente se conhecia faz um tempo, mas... Nossa, tem um maluco atirando o nada. Eu matei ele. Agora a gente tá falando frequentemente, né? Frequentemente. Frequentemente. A relação ficou mais íntima agora, né? Ficou muito mais. Nossa senhora. Que medo, Toys. Ou, o mais engraçado é eu conversar com a minha namorada. Eu não vai ver, Felipe. Um vídeo proibido para menores de 17 anos. Não, ela já tem. Esse é o problema. Pessoal, eu quero deixar claro que ele... Ai, ai, ai. Tem um carinha aqui que é tentando me matar. Mas eu... Um vídeo proibido para menores de 18 anos. Motivo, loucura. Com certeza. Ah, eu vou pegar de novo, porque eu sou boss. Ah, quase. 36 barra 20. Eu fiquei negativo. Cara, eu tô com fome. Ah, pra que ele mostrar o meu? Então, pessoal. Depois de mais ou menos 33 minutos de vídeo. Que teve alguns... Ah, teve um corte, né? Aí, mas... Mais ou menos isso. Eu te amo. Aqui? É. Vocês curtiram aqui um gameplay. Comigo, o João, o JP e o Reginho. Agora eu vou abrir o espaço. Será que vocês me entendem? Não levem isso por trás. Abre todo. Vocês adoram levar tudo por trás. Vocês adoram levar tudo por trás, né, pessoal? É, essas pessoas que só levam as coisas por trás. Ah, enfim. Então, fala aí, João. Faz... Teu... Tua proposta. Fala aí, João. É, você... Fala aí, João. Ai, pera, eu tô voltando a mim agora. Então, meu canal do YouTube é... YouTube.com.br Eu tô falando muito acalmamente. E valeu, Noberto, por terem deixado eu participar desse vídeo. Beleza. Valeu aí, João, pela participação. E agora, o Reginho, que está estreando aqui no meu canal. E eu recomendo o canal dele, tá? É bem bacana o canal dele. Então, fala aí, Reginho. Bom, primeiro, eu queria agradecer aí ao Noberto pela oportunidade de estar fazendo o vídeo aqui no seu canal, participando. E o meu canal do YouTube é youtube.com, dá o Reginho. Sejam todos bem-vindos aí, a galera nova que se inscrever. E acho que é isso, cara. Obrigado pela oportunidade. Isso aí. Valeu, Reginho. O Reginho, o que você achou de... O Reginho, o que você achou de entrar com tudo no canal do Noberto? Cala a boca, João. Ah, é... É... Valeu, Reginho, pela participação. E agora, o JP, né? Fala aí, JP. JP que já é de casa aqui no canal. Eu sou aquela pessoa que já abre a geladeira quando vou na casa do Noberto, entendeu? É isso. Fala logo, cara. Obrigado pelo convite. Valeu. Pessoas que gostaram aí do vídeo, não esqueçam de clicar em gostei. E o meu canal é youtube.com barra João Peranovic. É isso aí. No blog lá, depois o Noberto fala que eu também tô lá e eu tô aí. Falou, galera. Até mais. É isso aí. Então, se inscreva no canal desses três, tá? Que é bem bacana o canal deles. Calau. Calau? Que calau? Se inscreve aí no nosso calau. Então, vai estar aparecendo na tela, por aí pela tela, os canais deles. É só clicar que você vai ser redirecionado. E se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, clica no gostei, adiciona vídeos favoritos. Você vai ajudar muito na divulgação e na avaliação do vídeo. E também, se você gostou do vídeo, faz um comentário aqui embaixo, tá? Que isso vai ajudar bastante também a avaliar o vídeo. E se você quiser xingar o pessoal, principalmente JP, se sinta-se em casa. Se sinta-se. Se sinta-se. Se sinta-se. Então, é isso. Vamos finalizar aqui, like a Schwarza? Então, falou pessoas que sonharam hoje com o Freddy Krueger de calcinha. Falou pessoas que gostam de ver todo mundo. Tá bom, tá bom, tá bom. Homenageio para os poligonautas, então valeu. Ah, o desafio tá em pé, hein? Tá em pé o desafio, não tá deitado, não. Falou, pessoal. Falou, mãe. Mãe, tô no Globo. Olha o canal, Roberto. Falou. Tchau.